aprender a ganhar 250 reais o dia sem fazer nada olha olha um robô olha o gol fez 38 operações ganham quase todos olha isso é um bom muito bom 39 ganha 29 somente tomar um loss ganha 30 somente tomar 9 nós olha isso se você tava precisando uma forma para ganhar dinheiro essa é a melhor forma que vai ajudar você de verdade a ganhar muito dinheiro assistir esse vídeo até o final porque eu dar todas as dicas eu mostrar todos os passos como usar o gol inclusive esse ovo é gratuito você não vai pagar nada você só vai poder baixar o gol no meu driver gratuitamente e colocar dinheiro no seu bolso preço para resolver seus problemas olha 41 operações ganho 32 somente tomar um loss apenas um loss muito bom e sim e menos que três horas você vai ganhar 15 a 20 dólares todos os dias no mercado vamos para o fazer o vídeo let's go a plataforma que a gente vai usar o nome é barna mas para facilitar sua vida eu coloquei na descrição do vídeo todos os passos vamos lá imagina esse vídeo você tá assistindo agora você precisa saber como ter uma conta na corretora como fazer todo o processo primeiramente você vai na ver na descrição do vídeo olha isso na descrição do vídeo eu escrevi os passos para conseguir ganhar dinheiro passou um registro de bot barna e aqui você clica nesse nesse link que tá aqui aqui você vi crítico e tem uma calma quando você criar uma conta você clica aqui e você vai digitar seu e-mail você vai aceitar política você vai clicar aqui a calma demo é simples e depois vai pedir algumas outras empresas quando você tem uma conta de mão que é uma conta demonstrativo que vai vir com 10 mil dólares para você testar os robôs você vai poder clicar para você abrir uma conta real quando você vai abrir uma conta real uma conta de verdade você vai precisar escolher dólares todos os meus robôs operar com dólares tá eu vi no e na internet muitas pessoas estão pegando meus robôs e vender 200 300 500 reais eu não recomendo você comprar nenhum porque meus robôs são melhores robôs eu estou atualizando os novos não existe um robô 100% também roubo sempre tem seus pontos forte e seus pontos fracos mas meus robôs tem uma forma que pode ajudar você a ganhar dinheiro se você tem um bom gerenciamento e se você assistir todos os meus vídeos até o final bom depois que você criar uma conta no passo 2 você vai entrar no passo 2 quando você entrar no passo 2 olha aqui vai acontecer passo 2 você entrar no passo 2 você vai chegar aqui pessoal quando você chegar aqui o que você vai fazer pois atenção você vai clicar nesse botão login e você vai digitar seu e-mail e sua senha tá bom é simples assim te dar seu e-mail e sua senha vai aparecer essa mensagem para você o que você vai escolher você vai descer você vai escolher eu leio o texto acima com atenção porque tem muitos outros sites que estou apresentando como vai lá mas que não é vai nada tá bem aí é barnali.com e você clicar no o que entende pronto está aqui agora já está alugado você pode escolher aqui se você quer operar na conta de mão o conta real tá eu deixo na conta real só para mostrar para você aqui tá mas agora uma pergunta eu sei que muitos de vocês vão ter como vou conseguir colocar dinheiro aqui e benção olha se você já está na conta real é muito bom vai aparecer assim para você se você está na conta de mão vai aparecer uma forma diferente vou mostrar para você e na conta de mão vai aparecer assim tá vendo eu estou na conta de mão ele pediu aqui você está usando uma conta de mão uma conta demonstrativo se você quer abrir uma conta real você clica aqui você clica aqui para abrir uma conta real tá isso é o fato mas agora eu já tenho uma conta real eu quero colocar dinheiro você vai vir aqui aqui na caixa e olha isso na caixa vai ter ele já me mostra a moeda da sua conta é definida como o sd o sd que significa dólar americano tá aqui você clica aqui depositar para você depositar dinheiro você pode depositar via lápis aqui retirada vou clicar aqui deposita para você ver você vai poder depositar usando um desse daí tem aí tu me livre inteira banco tá vendo depositar bancário se você quiser boleto tá vendo tem todos aqui você vai escolher qual que será melhor para você eu recomendo você escolher esse tá transferência bancária você escolher esse você escolher esse bom exemplo vou mostrar para você um exemplo eu vou clicar aqui e olha eu clicar aqui agora ele vai pedir para me digitar a conta e meu cpf tá a quantidade e nex nex e no final você pode escolher pics para você fazer seu pagamento eu recomendo você usar essa forma tá é muito muito mais prático e mais para baixo tem tem outras opções se você usar criptomoeda essa demais você pode usar também mas eu recomendo aquele que eu mostrei para você tá feito isso agora pessoal olha vamos dar você vai precisar entrar no onde que tem o o robô aqui escrevi negociar você vem aqui negociar você vai para escolher bote da barna escolher bote da barna ele vai abrir uma nova guia para você agora tem uma atualização de dele onde barnavi tá se você quer usar atualização você clicar aqui se você não quer deixar no meio bilhete eu recomendo que você usar no meio bilhete tá clica aqui feito isso agora ele vai pedir para você lugar de novo você pode clicar aqui no no texto tá e agora esse botão verde que aparecer vai ser aqui para você lugar você vai clicar nele e você vai digitar seu e-mail sua senha e você vai lugar e você lugar agora você vai começar pode usar o robô mas para usar o robô lembra na descrição do vídeo eu tenho os passos vou mostrar para você de novo tem um dos passos onde você vai precisar escolher o script do robô tá vindo nem para baixar o arquivo do você vai ver aqui você clica e quando você clicar aqui aqui vai aparecer o script do robô para você é um arquivo de extensão.xml você clica aqui download e vai ficar no seu dispositivo lembra você pode usar tanto no celular tanto no computador tá e depois você vem aqui conforme que eu mostrei para você você lugar aqui você lugar aqui certinho você vai aparecer na página onde para você pegar o robô já vou mostrar para você como funciona bom agora você já sabe como fazer login é importante agora você pegar o script do robô que você acabou de baixar para pegar o script do robô você vai vir aqui nessa paz clicar aqui e deixar no my computer você escolhe a parte onde está os arquivos do robô no meu caso agora é robô número três gratuito tá vou clicar duas vezes vou clicar duas vezes para pegar o clicar duas vezes é bom feito isso agora o robô já está pronto para você operar olha o robô já está configurado com valor mínimo pode ver aqui limite de pé da 50 dólares expectativa de lucro 2 dólares entrada 0.85 somente clicar no play espera roubo esse ovo é muito 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 econômico qualquer pessoa pode usar e você vai ver o robô que funcionar tranquilamente mas tem um valor mínimo que você precisa até na sua conta para poder usar esse robô esse valor vou falar no final do vídeo por isso você precisa assistir até o final olha a primeira operação eu vou ganha já abriu uma segunda operação ele vai procurar lucro você vai ver que o robô vai procurar sempre ganho sempre vai procurar ganho se eu vou tomar pouco nós mas não existe nenhum robô no mercado sempre sem ninguém existe robô inteligente o robô que tem a citabilidade maior do que outro mas nem nem o esse robô é 100 porcento tá quando você tem mais dinheiro na sua conta mais possibilidade que você tem para ganhar olha o gol fez três operações ganha todos e olha o gol está indo muito 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 bem e a gente vai esperar o robô fazer muitas operações olha agora ele tomar um negócio ele vai entrar com 1.75 e você vai ver agora ele vai ganhar ele ganha ele já recupera o valor que ele perdeu dá para entender é um robô que funciona muito bem e qualquer um de vocês pode usar até o final do vídeo eu vou falar quanto dinheiro você precisa ter para usar esse robô mas lembra se você gosta meu trabalho eu estou trazendo todos os melhores robôs que tem no mercado aqui no canal gratuitamente para você se você tá curtindo deixar seu like se inscrever no canal ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo deixa no comentário como você se sente como você agradece como você ser grato do meu trabalho e também compartilhar com outras pessoas olha eu vou já fez oito operações ganham sete tomar somente um loss ele está andando muito bem você pode ver ele ganha pouco mas a possibilidade de tomar nós também é bem pouco tá se você quer aumentar o valor de entrada pode aumentar com 1 por 2 isso vai depende de quanto dinheiro você tem na sua conta tá ele toma mais um loss agora ele fazer mais uma tingeira para recuperar comprar esse valor você vai ver ele vai recuperar ele vai funcionar muito muito bem é um robô muito bom muito bem estruturado muito bem desenvolvido para ajudar qualquer pessoa que não tem conhecimento no mercado ganha dinheiro sem precisar trabalhar isso mesmo você vai viver de entrada da internet sem precisar trabalhar e você vai ganhar dinheiro todos os dias agora vou responder uma dúvida que eu sei você vai ter quanto dinheiro eu preciso ter no mercado para usar esse robô você já sabe como criar uma conta como abrir uma conta real como depositar dinheiro como fazer retirada lembra se você colocar dinheiro por transferência bancária de forma que eu mostrei você vai poder tirar dinheiro dessa forma também e você vai receber diretamente na sua conta tá agora vou responder quanto dinheiro você precisa até para usar esse robô para você usar você usar esse robô você precisa até no mínimo 50 dólares porque 50 dólares porque o robô ele pode fazer marketing dele acontece às vezes eu vou chegar na fase precisa fazer marketing esses marketing se você não tem dinheiro você vai cair perdendo porque você não vai ter capacidade para continuar fazer marketing tá agora se você você colocar 50 dólares quanto você pode ganhar por dia você pode ganhar até 15 dólares o dia três quatro horas operando e você vai definir os top de 15 dólares em uns top loge de 15 ou 20 dólares também tá nunca perder mais que você pode ganhar tá sempre usa gerenciamento olha esse robô ele fez uma quantidade de operação ele ganha quase todos olha ele fez 18 operações ele ganha 16 tomar somente 2 loss é um robô muito econômico muito bem e desenvolvido se você está procurando novas formas para ganhar dinheiro agora é sua vez para você ganhar somente pegar esse robô as informações na descrição do vídeo clicar abaixa o robô e usar gratuitamente por favor não compra curso não compra robô não compra treinamento aqui vou disponibilizar todos gratuitamente para você tá bom agora robô já está com quase um dólar de lucro tá você vai ver o gol vai continuar operando vou deixar eu vou fazer mais operações eu já voltar para mostrar para você tá bom ficar aqui e se inscrever deixar seu like e vamos para cima e aprender a ganhar dinheiro sem fazer nada isso mesmo você vai receber o robô funcionar muito bem 38 operações ganhou 29 toma 9 loss de 40 e ele tomar somente 9 loss e em 31 operações é um robô muito bem organizado muito bem definido e você vai poder ganhar dinheiro com ele e agora você já entende como criar sua conta como baixar o escrito do robô gratuito como pegar o robô colocar na plataforma você não precisa mais nada de conhecimento agora somente abre sua conta testa o bom na conta de mão depois você ver como funciona testa na conta real e colocar dinheiro no bolso para resolver seus problemas nós estamos juntos de 41 operações o bobo ganha 32 e tomar somente nove e se inscrever deixar seu like compartilha e ativa notificação para não perder nenhum conteúdo porque vai sair conteúdo novos todos os dias uma série de 30 robôs gratuito let's go até mais